Quando você é associado à cena, isso te causa, aumenta a emoção E aí o que eles colocam junto? Música Aí aquela música, a batida da música, associado à cena e grande É o que traz aquela sensação de medo Porque se você ver a mesma cena, sem música, você não vai sentir nada Então quando você está, quanto maior você está associado Quando você está dentro da cena, mais forte na maioria das pessoas isso se torna Quando você afasta a cena da pessoa, menos intensidade emocional vai tendo Então o que eu faço? Eu tiro a pessoa da cena Afasto as cenas negativas da mente dela, para tirar ela do estado emocional E coloco ela, faço ela criar um sonho E ela criar vários sonhos E aí porque, cara, uma pessoa com depressão não consegue sonhar Então a depressão tão ruim que está a situação na vida dela é o que ela enxerga Então eu faço ela criar sonhos E essa é uma forma da pessoa, cara, ela começa a agir, começa a acreditar mais em si mesma Começa a voltar a viver Cara, foram vários casos, vários casos de mudança Claro que eu sempre falo, você tem que acompanhar médicos Se você toma remédio, é o seu médico que tira remédio Eu não entro nesse campo Porque existem casos que são patologias Que realmente a pessoa tem uma disfunção Que não vai produzir uma determinada química Que vai fazer ela ficar naquele estado E ela precisa de uma ajuda médica, sim E existem outros casos que são estados emocionais depressivos Que aí você consegue mudar através dessa mudança do pensamento e das submodalidades E essa mudança do pensamento Se inscreva no canal.